Por que você não deixa tudo gravado? Não acha mais prático? Evita repetir a mesma coisa o dia todo. Blá, blá, blá. Você resmula o dia inteiro no meu ouvido por conta dessa sua vida infeliz. Eu falo como eu quiser. Não tenho mais medo de você, mãezinha. Se você encostar o dedo em mim mais uma vez, eu não vou deixar barato. Eu não tenho culpa pelo seu fracasso. Pela sua bebedeira. Muito menos pela sua loucura. Ninguém te aguenta. Você é a pessoa mais insuportável que eu conheço. Eu não sei que pecado que eu cometi pra ter nascido de você. Chachinho. Só pode ser. Falta pouco pra eu sumir daqui e não ter que mais te odiar tanto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.